Agora na Rádio Sines vou estar à conversa com a Beatriz Nunes, que tem até ao final deste mês de janeiro a exposição de crochê na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca em Santiago do Cacém. Bem-vinda aos estúdios da Rádio Sines. Obrigada. Eu sei que é difícil, mas tenta-me explicar o que é que tem a exposição. Eu sei que são muitas obras, que são obras muito criativas, muito coloridas. Tente lá explicar o que é que tem lá. Bem-vindo, desde os sabonetes, enfim, afeitados com as caixinhas, tudo feito em crochê. Tenho uns cachos de uvas que fiz. Portanto, as uvinhas são aquelas bolinhas de plástico e depois são todas tecidinhas, não há? Com uma linha baixinha e depois fazer a folhinha mesmo própria da parra, não é? Que é que dá mais trabalho. E depois montar e tudo isso e fazer mesmo parece um cacho de uvas. Tenta-se as cores, as cores das folhas da época, quando já estão maduras, não é? As cores próprias mesmo das ditas uvas. E tenho outros trabalhos. Fiz agora uma galinha. Lembrei-me. Uma galinha, sim, cá, a meu jeito. Eu acho que sim um bocadinho patusca, mas pronto. Dá-me muito trabalho, parecendo que não, mas a gente tenta fazer o melhor possível, aquilo que acha que fica mais engraçado. Depois tenho também os terços feitos em crochê com aquelas coisinhas dos colares e depois com tanto, eu logo comecei a fazer tudo mesmo até a própria cruz em crochê e tudo. Mas depois eu comecei a comprar mesmo a cruzinha do Cristo e todas aquelas coisinhas. Comprou-se e faz, fica assim com mais vida, digamos assim. Em vários, depois uns saquinhos, digamos assim, uns saquinhos pequeninos, onde se mete lá o tercinho lá dentro. O que está em exposição é apenas uma parte da sua obra, não é? Sim, porque não havia também espaço para mais. Depois também faço umas rendinhas, assim, para pôr nas toalhas antigas, toalhas de linho. Também tenho lá garrafas. Há umas garrafas de água ardente velha que dão para se fazer um trabalho bonito. Não servem para pôr nada lá dentro, não sei se calhar talvez uma flor ou uma coisa assim. Mas ficam muito bonitas, dependendo de depois se lhe dar cor e fazer-se uma flor para enfeitarem, umas folhinhas, enfim. É muita criatividade. E aquilo parece, assim, uma pirâmide, o próprio feitiço da garrafa que fica muito interessante. Eu gosto dele e as pessoas têm gostado. Também fiz uns vestidos em crochê para bonecas. Já fiz há uns anos atrás. Havia umas senhoras, minhas amigas, que moravam ali no casoto e tiveram a amabilidade de mandar-me para eu ver se gostava, que elas também eram muito habilidosas. E eu tirei essas amostras, não é? E fiz depois cada um meu cunho pessoal, digamos assim, para ficar bonito. E fiz em várias, estive várias bonecas. Fui comprando e assim fiz várias. Mais tarde, a minha filha mandou vir uma revista de França. Bem, tudo em francês. Mas tem lá uns gráficos de uns vestidos para bonecas. E eu aproveitei e retirei de lá tudo aquilo que pude, o mais bonito que me pareceu. Fiz uns vestidos muito bonitos. Acho que ficam muito bonitos, são muito vaporosos, assim. Ficam mais bonitos quando se acaba de fazer. Porque a coisa acaba de fazer e ainda não está machucada. Depois acaba por nós guardarmos, porque se ficar o ar e depois também se suja, não é? Com o pó. A gente guarda e aquilo fica assim um bocadinho acamado. Mas depois quando sai, quando se tira lá, se armanha outra vez e lá fica. É isso. Há muitos anos que faz crochê. E como é que surgiu aí essa habilidade? Eu comecei a aprender com a minha avó. A minha avó Cristina, que era a mãe do meu pai, passava muito tempo na nossa casa, porque ela andava pela casa dos filhos e ela sabia fazer. E eu lembro-me era... Eu lembro-me de ver ela fazer aqueles picôs, assim, em volta das combinações, dos chaiotes. Enfim, aqueles picôzinhos, porque também nesse tempo, pronto, não havia outras coisas. Tinha que se fazer as coisas em casa, não é? As roupas tinham que se fazer em casa. E eu lembro-me de ver ela fazer. E a minha mãe também. E a minha avó ensinou. Primeiro o cordãozinho, o pescoço. Era o ombro, era o pescoço. Cordãozinho e tal. Eu faço assim, com unha de meia, uma agulha um bocadinho manhosa, mas pronto. Mas eu estava com um entusiasmo tão grande que eu aprendi logo aquilo. Eu apliquei mais tarde, só para fazer realmente os tais biquinhos de serra, como lhe chamam, que é uma coisa muito antiga, um picôzinho muito antigo que as pessoas faziam. E muito simples. Não, mas não passou muito mais disso, porque eu também gostava muito de fazer meia. A minha mãe fazia meias e fazia pius para o meu pai, aquelas meias de linha. Depois deixei de fazer, já teria que ir lá copiar para ver se fazia alguma coisa. Mais tarde, já eu tinha uns 12 anos, já era mais velha. E foi uma senhora, havia uma senhora que era a nossa vizinha, que era a vizinha mais próxima que nós tínhamos, que era a dona do monte. E ela tinha lá sempre uma criada, naquele tempo disse uma criada, não é? E a criada tinha sido em barco, tinha casado, e tinha vindo uma irmã dela no lugar dessa que tinha casado. Mas a outra era uma miúda das minhas idades. E um dia fui lá, só mais no intento de ver como é que era a miúda, estava a se mesmo a ver, não é? Não a conhecia. E fiquei espantada, foi que ela pôs-se a fazer renda ao dedo. E eu, e era uma espécie de encaixe aqui para uma combinação, assim, tudo em renda. Estava a copiar por uma outra. E ela, assim, no dedo, isso. E eu a pensar, mas como é que ela faz aquilo? Mas como é que faz? Mas eu não tinha a dizer que não sabia, não é? Estive sofrendo e, assim, tentar entrar em conversa com a miúda e isso. Vim para casa, lancei-me na volta do dedo e da agulha para aqui e para ali. Ah, não, não, vai logo, não é? Mas tanto, 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 até que consegui fazer. Consegui fazer, pelo menos o mais simples, consegui fazer. E daí, olha, fiquei com dois cursos. Um ao pescoço ou ao ombro, vamos ver. Outro ao dedo. Acabo por ainda hoje saber fazer das duas formas. Embora o dedo, o dedo eu faça muito mais rápido, não tenho comparação. Mas se for necessário fazer ao ombro, eu faço porque sei fazer das duas maneiras. Até porque os trabalhos ficam de forma diferente. Se eu fizere ao ombro, o trabalho, se for uma coisa que tenha direito e avesso, fica-me para fora. Fica para fora, ao ombro. E se fizer ao dedo, ele fica para mim, para dentro. Fica ao contrário. São duas formas diferentes. No entanto, não deixa de não ser o crochê, só que fica assim. Fica aqui o convite para visitar a exposição de crochê de Beatriz Nunes, que está patente na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, até ao final deste mês de janeiro. Obrigado, Beatriz Nunes. Pois, vão ver e vão gostar. São coisas antigas, mas com algum recorte agora mais moderno, porque agora já há muitas coisas na neta, parece-me, das pessoas a fazer. Eu não copio como as pessoas lá fazem. Eu posso é ver um desenho e, a partir daí, criar a meu jeito, a minha maneira, como é que devo fazer. É isso. Obrigada. Mais cultura. As festas. As exposições. Festivais e feiras do Litoral Elejano. Em destaque na Rádio Sina. A Rádio Sina.